Que nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais fim Mudou a minha vida da água pro vinho e isso você sabe Não sei o que seria se você não estivesse perto de mim E se alguém perguntar se assim eu realmente estou feliz Isso é tudo que eu quis, foi a escolha que eu fiz Ficar com você, foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter, tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você, ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter, tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você Sinto sua falta cada vez que não está comigo Me lembro, fui seu amigo, te protegi do perigo Pra te guardar inteira só pra mim Eu nunca pensei que um dia eu fosse ficar apaixonado assim por você O importante é que estou aqui e posso te ver Quando quiser, minha mulher, pro que daí vier No meu sonho só tem espaço pra nós dois O resto eu não quero nem saber, eu deixo pra depois E nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais fim Mudou a minha vida da água pro vinho e isso você sabe Não sei o que seria se você não estivesse perto de mim E se alguém pergunta se assim eu realmente estou feliz Isso é tudo que eu quis Foi a escolha que eu fiz Ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter Tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você Ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter Tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você Ficar com você Ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter Tem que ser assim, tem que ser assim Não consigo imaginar você longe